Aleluia, pois o nosso Senhor reina 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 Livro de louvor Livro de louvor Deus é santo Santo É o Senhor Deus poderoso Livro de louvor 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 Aleluia Aleluia Pois o nosso Senhor reinará Aleluia Aleluia Pois o nosso Senhor Reinará Aleluia 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 Meh E eu sei não, Deus morrerou Ele é o amor, ele é o amor Ele é o amor